No estado de Rondônia já somam mais de 700 casos de tuberculose, número que preocupa os profissionais de saúde que atuam na prevenção e combate da doença. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde alerta que também é alto o número de pacientes que abandonam o tratamento. Os nossos indicadores não são muito bons porque nós temos um alto percentual de abandono. No ano de 2017, quase 17% dos nossos pacientes em tratamento abandonaram, não concluíram o tratamento e tiveram alta por abandono. Isso é preocupante porque ele não curou. E aí no ano de 2018, dados parciais ainda, foram notificados 703 casos de tuberculose que residem no estado de Rondônia e destes nós já temos cinco óbitos. No dia 24 de março é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Por isso, este mês, entre os dias 20 e 26, as ações de saúde pública estão focadas na divulgação dos sintomas e combate à tuberculose, uma doença grave que está entre as doenças que mais matam no mundo. Nós estamos focados na questão da tuberculose porque dia 24 realmente é o dia mundial em alusão à tuberculose. E na semana de 20 a 26 de março, nós estamos intensificando as nossas ações. Quais são as ações? São as ações de promoção. Então, os municípios estão intensificando também a promoção e a orientação através de cartazes, álbuns seriados, panfletos, para que a população tenha consciência de que existe essa doença em si. E o objetivo, além de conscientizar, é divulgar os sinais e sintomas e tratamento da tuberculose. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, um terço da população, é existente essa doença em um terço da população mundial. É uma doença infecciosa que mais mata no mundo. Então, é por isso que nós temos que tomar um cuidado e um alerta à população de que ela está sujeita e suscetível a esse adoecimento. Os sintomas da tuberculose também podem ser confundidos com os sintomas da gripe. Quando aparecer um sinal ou sintoma que é pertinente a essa doença, tais como a febrícula, aquela febre mais baixa no final da tarde, quando tiver o suor, que a gente chama de sudorese noturna, quando a tosse, ela se passar de três semanas, e o emagrecimento, então a pessoa tem aquele seu dia a dia, e quando começa a perceber que, além daquela tosse, ela tem apresentado também esses sintomas, aí a gente orienta que o Bolsa Comunidade de Saúde relate ao seu médico, relate à equipe da saúde para que eles façam o diagnóstico e o posterior tratamento. Entre as estratégias para conclusão do tratamento e cura, está o tratamento diretamente observado, o TDO, que pode ser realizado em todas as unidades de saúde, por profissionais de saúde, que observam e administram a medicação do paciente, evitando a entrega do medicamento para ser utilizado em casa. Sem o tratamento correto, a transmissão da doença se torna um risco latente. Obrigado. Obrigado.